Aplicativos para comprar produtos baratos para revender Se é empreender com a venda de produtos baratos como roupas, eletrônicos, acessórios da China ou do Brasil que você procura, nesse vídeo apresento 4 aplicativos mais confiáveis e que permitem a compra de mercadorias com preços realmente baixos, ideais para revender e ter um excelente retorno financeiro. Olá, sou Cristiano França e seja bem-vindo ao canal Meu Negócio Próprio. Se você quer saber quais aplicativos são esses e como começar nesse negócio, fica comigo até o final desse vídeo e anote as dicas e os aplicativos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Uma dica muito importante para quem vai começar nesse ramo de compra de produtos baratos da China ou mesmo de outros países é se certificar que os aplicativos têm reputação e são confiáveis. Verificar as lojas, comentários de outros clientes e como foram avaliadas é uma forma de garantir bons produtos e rapidez na entrega. Pesquise antes as formas de pagamento oferecidas pelos aplicativos e os prazos de recebimento optando pela entrega post mais rápida e mais barata e inicie o seu negócio. Dessa forma, o primeiro aplicativo para compra de produtos baratos para revender é o Alibaba. Esse é um aplicativo muito conhecido e que tem grande reputação. Do mesmo dono do AliExpress, o Alibaba é o aplicativo ideal para quem quer comprar grande quantidade já que seus revendedores são em sua maioria fabricantes. Nesse aplicativo você encontra de tudo desde roupa para todos os públicos, eletrônicos, celulares e muito mais com um canal direto ao consumidor para garantir que a compra seja bem sucedida. O segundo aplicativo para compra de produtos baratos para revender é o Banggood. Essa também se trata de uma empresa confiável e que está crescendo no mundo todo. O aplicativo da Banggood pode ser baixado em todos os celulares e ainda existe um site com as mesmas características e opções do aplicativo. O diferencial da Banggood é a variedade de formas de pagamento oferecida aos clientes além de excelentes produtos com preços realmente baixos ideais para revenda. O terceiro aplicativo de produtos baratos é o Gearbest. Aplicativo rápido e seguro, o Gearbest realiza entrega em mais de 200 países, incluindo o Brasil. Com diversas opções de produtos, você encontra de tudo no Gearbest e tem diversas opções de pagamento que vai do boleto com 10% de desconto e cartão de crédito que pode ser parcelado em até 12 vezes. Assim, para quem quer comprar produtos com preços realmente em conta e prazos de pagamento, a Gearbest é um aplicativo ideal com ótimo tempo de envio e rastreamento dos produtos. O quarto aplicativo muito conhecido e confiável que também vende produtos dos mais diversos e baratos para revender é a Shopping. Além de todas as características citadas dos outros aplicativos, a Shopping oferece produtos dos mais diversos tanto da China quanto nacionais. Fazendo uma busca no aplicativo da Shopping ou em seu site, é possível encontrar o que se procura com bons preços e qualidade garantida. Sem dúvida, todos os aplicativos garantem sua compra e oferecem produtos baratos para revender, o que vai te trazer lucro e muito dinheiro. Gostou de nosso conteúdo? Deixe aqui o seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!